...e mostra o talento de sempre. Veja essa jogada. O Bangu até então só se defende. E vem o gol, do Vasco. Sai dessa cobrança de falta. Paulo Roberto levanta na área, André Luiz rebate mal e Roberto faz de cabeça. 1 a 0. No segundo tempo, o Vasco volta irreconhecível. Se acomoda. Giovani sai de campo cansado e o time sente a ausência dele. Não demora muito e o Bangu empata. Tabela de Gilson e Manu. E um belo gol de Manu. O Bangu quer mais e o Vasco se desespera. Bismarck é expulso. Roberto se machuca. Veja o lance. Roberto sai de campo com dores na coxa. O técnico Zanatta já havia feito as duas substituições. E o Vasco ficou em campo com nove jogadores. Fim de jogo. Os jogadores vão decidir nos pênaltis. André Luiz faz o primeiro para o Bangu. Sorata empata. Racinha faz 2 a 1. Célio também faz para o Vasco. Márcio Rossini perde. Mazinho coloca o Vasco em vantagem. Marcelo também marca. França chuta para fora. Mas o árbitro Hilton José da Costa manda repetir. Diz que Palmieri se mexeu. Começa a confusão. Os jogadores do Bangu partem para cima do árbitro. E reclamam. França repete e faz. Manu marca. Mas Hernani garante a vitória do Vasco por 5 a 4. No final, a torcida hostiliza os jogadores do Bangu. E a maior vítima é o goleiro Palmieri. Que leva uma pedrada perto do olho. E aí E aí E aí E aí